Fala galera do canal, tudo bem aí com vocês? Espero que estejam todos bem, aqui graças a Deus está tudo bem. Galera, então hoje vamos mostrar a nossa pescaria, foi assim, a nossa pescaria de carpa e tilápia. Olha pra vocês verem que bela carpa, peixe muito gostoso aí, e a pescaria foi bem boa. Aproveitando que o dia está lindo, o dia está perfeito, olha pra vocês verem o tamanho dessa carpa galera. Muito bom mesmo, já vai deixando aquele like, comenta o vídeo aí, não deixa de estar se inscrevendo no canal, apertando aí o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar vídeo. Olha que bela pescaria de tilápia, olha pra vocês verem que tilapaiada bonita. Olha pra vocês verem, o dia hoje foi muito bom pra pesca. Quem gosta aí de uma tilápia aí, particularmente pra mim, é o peixe mais gostoso aí. Tilápia é muito bom, um filézinho de tilápia aí. Mas é isso galera, quem gosta desse tipo de vídeo aí, vídeo na roça, sempre postando as coisas da roça aí, as coisas simples da roça, mas que dá um gosto bom. Aí, é muito prazeroso poder estar postando e fazendo vídeo pra vocês, tudo o que temos aqui no sítio. Mas é isso galera, espero que todos gostem, fiquem com Deus, abraço e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.